O Motorola One Fusion Plus veio com muitos cojones para jogos e para tirar fotos. Ele conta com câmera frontal pop-up de 16 megapixels para selfies de muita qualidade e câmera traseira quádrupla com modo noturno, filmagem em 4K e flash. Sendo a principal de 64 megapixels, a de profundidade de 2 megapixels para modo retrato, a de ângulo aberto de 8 megapixels e a macro de 5 megapixels para fotos bem de perto. Tem design sem furos ou entalhes na tela, com display total vision de 6.5 polegadas Full HD Plus e com sensor de digitais na parte traseira. Vem com uma super bateria 5000 com turbo power, um alto-falante com sons mais potentes e o prático botão Google Assistente. Já roda sistema Android 10 com processador Octa-Core e 4 GB de memória RAM, perfeito para baixar e usar aplicativos modernos e exigentes. Tudo isso sendo um aparelho dual-chip nano-SIM, com internet por 4G ou Wi-Fi e com armazenamento de 128 GB, expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E agora temos mais dicas, informações extras e uma comparação de tamanho bem útil. Aproveite e se inscreva no canal.